Bom galerinha, vamos desenformar né, vamos desenformar ele aqui, lembrando que entramos com a massa né, por cima do revestimento de fita, depois entramos com o reforço de tecido e por cima do reforço do tecido nós vamos entrar com três camadas de massa né, eu entrei com uma por cima do reforço e vou entrar com mais duas, mas eu já estou desenformando que aí eu já, desses moldes que eu estou desenformando, eu já vou montar um outro vaso desse mesmo modelo, quanto isso eu vou trabalhando nesse, agora eu vou entrar com mais duas camadas nele né, uma para acabar de nivelar ele e a outra para dar o acabamento final nele, e aí vamos trabalhar por dentro e depois só pintura, então galera segue aí, ó e fica atento numa coisa, quem montar esse modelo aí, tiver trabalhando ou gostar e quiser fazer, para você desenformar ele, você fica, presta atenção que eu vou lá no fundo, meto a mão lá no fundo, porque lá no fundo é a parte mais fina do molde, é papelão, então se você soltar em cima e tentar puxar ele, ele está preso lá embaixo com a cola, então você tem que soltar lá embaixo, então você vai desenformando ele e sempre tirando lá embaixo, quando você soltar lá embaixo, aí você acaba de puxar, porque se você puxar ele de cima, você rasga o seu molde, aí você não vai reaproveitar nenhum. E aí Música 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 Música